Bonifácio José de Andrada, nascido em Barbacena, Minas Gerais, dia 14 de maio de 1930. Foi um advogado, jornalista, cientista político, professor universitário e político brasileiro filiado ao Democratas. Foi deputado federal de 1979 até 2019, tendo exercido 10 mandatos consecutivos. Anteriormente, foi vereador de Barbacena, de 1954 a 1958, e deputado estadual em Minas Gerais, de 1959 a 1975, tendo assim exercido cargos legislativos durante 60 anos. Também foi candidato a vice-presidente da república nas eleições de 1989. Morreu em 5 de janeiro de 2021, no hospital Mater Dei, vítima da Covid-19.